Um grupo de traficantes foi flagrado exibindo armas de guerra num baile punk numa das maiores favelas do Rio. As imagens foram feitas pelo Globo. Comando Vermelho, RL até o fim, da tropa do Karate, todos já conhecem bem. Terror dos TC puta, morreu, nós é o trem. Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí. Comando Vermelho, RL até o fim, da tropa da CDD, todos já conhecem bem. Terror dos TC puta, morreu, nós é o trem. Nós é foda, a tropa tá na pista de melota. Mas que mil traficantes fuziu pra nós, é lixo, bloqueio de pentão. É só tambor de cem, cuspindo na direção. O imbicô vai escutar o papão, o cara que nós é foda. Caveirão imbicô, mais de um, o mano pegou de melota. E o crime é que segue normal, R10-62 para a paz. O Karate só tem louco, no meu G3 cusp fogo. Mas se eles fizer formar caô, o pedra deixa de exemplo. Mas se eles fizer formar caô, o pedra deixa de exemplo. É muita bala deles, é o trem. A nossa tropa é fortemente preparada. Onde tá no AR, tá buscando na entrada. E bota a cara que vocês vão se foder. Na tropa do Karate, pela facção cv. Um grupo de traficantes foi flagrado exibindo armas de guerra. Num baile punk, numa das maiores favelas do Rio. As imagens foram feitas pelo Globo. De ponta a ponta, pra faca, pra faca. É tudo dois. Tudo dois. Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí. Comando vermelho, RL até o fim. Tá trocado o Karate, todos já conhecem bem. Terro dos terce putas, no Rio, nós é o trem. Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí. Comando vermelho, RL até o fim. Tá trocado a CDD, todos já conhecem bem. Terro dos terce putas, no Rio, nós é o trem. Nós é foda, a tropa tá na pista de melota. Mas que mil traficantes, fuzil pra nós é lixo, bloqueio de pentão. É só tambor de cem, os pinos na direção. Pra ponta, pra faca. O Imbicô vai escutar o papão. É tudo dois. O Karate, nós é foda. Caveirão, Imbicô, mais de um. O mano pegou de melota. E o crime é que segue normal. R10, meia dois, para pau. O Karate só tem louco. No 2G3, cospe fogo. Mas se eles quiser formar, caô. O Pedra deixa de exemplo. Mas se eles quiser formar, caô. O Pedra deixa de exemplo. É muita bala deles. É o trem. A nossa tropa é fortemente preparada. Onde tá no AR, tá buscando na entrada. Não importa a cara que você vão se fuder. Na tropa do Karate. Vê lá pra que são cv.